E aí amigos, aqui é o Falou Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera mais um episódio de sobrevivência aqui no Brains.io E olha só, a gente tá tentando fazer um bloqueio aqui, mas tá bem complicado né, mas a gente tá tentando né, o cara empurrou ali, beleza Eu não sei se aquele zumbi tentou ser nosso amigo ou tentou infectar nós aqui, mas eu acho que ele tá tentando ser amigo de todo mundo Galera, eu tô tentando recriar um bloqueio que eu vi aqui em off, que é basicamente o seguinte Essa pia, ou os móveis, eles ficam fazendo um bloqueio aqui ó E as pessoas só fazem aqui um peso pra que os móveis não venham para o lado direito Então é um bloqueio muito bom, eu vi funcionar 100%, os zumbis não conseguiram invadir Só que precisa de mais pessoas ou você precisa do graveto pra você conseguir movimentar os móveis né Então como não deu pra fazer a tempo, eu vou tentar aqui só proteger Segurar a pia aqui no caso, que eu acho que vai dar certo né, eu acho que essa proteção aqui básica vai dar certo né Porém o cara tá me empurrando aqui, tá, eu tô tentando fazer uma força aqui pra não ser empurrado pra baixo né, ser inclinado Mas a pia está segurando galera, tipo como assim? Não, para de me empurrar cara, para de me empurrar, para, para, para aí, fica tranquilão Ó, o outro zumbi vai vir aqui agora, ele vai empurrar ali, beleza Eu acho que dá pra gente segurar galera, a gente tá segurando, a gente tá segurando, calma, calma, calma não 6, 5, 4, 3, não deu certo, não deu certo, faltou 2 segundos galera, mas quase que a gente conseguiu sobreviver Eu achei legal aqui, essa proteção que eu fiz É, na verdade foi eu, foi junto com o Carinha ali né, mas a gente quase sobreviveu com uma coisa bem simples Apesar que tinha só 2 zumbis né, então eu e o Carinha ali conseguimos fazer uma proteção bem legal Eu consegui pontos pra talvez comprar um graveto, eu nem vi Ah, eu consegui pontos pra caramba galera Temos aqui, eu vou comprar o graveto e eu vou comprar também uma pílula, por quê? Porque daí a gente não se torna um zumbi e conseguimos aí talvez movimentar os móveis né Então vamos lá, ver se a gente consegue fazer isso, que eu quero mostrar esse bloqueio pra vocês Quase que a gente conseguiu sobreviver cara, sensacional Tá, tem uma galera ali ó, quando junta muitas pessoas, apesar que a galera aqui, a maioria, está com a pílula Apenas um cara não está com a pílula O que que eu vou recomendar para vocês galera? Vocês que não tomam a pílula e querem se proteger Eu recomendo assim, se você se tornar um zumbi, não mata todo mundo assim Tipo, sei lá, seja humilde com a galera que deixou você entrar, se proteger Porque se você fizer isso, você vai ser retribuído depois né Então, se você ajudar a galera, a galera vai te ajudar né Temos 30 segundos, não vai ter como abrir pro brother ali Já passou o tempo A gente vai conseguir fazer a proteção que eu queria mostrar pra vocês Que é no caso ali, aquela parte da mesa E daí colocamos aqui a pia nessa região aqui ó Dessa forma E daí, eu não sei porque o cara está empurrando ali, eu não sei o que que ele quer fazer Vamos ver, ele quer sair Beleza, o outro destruiu tudo, temos 8 segundos agora Não conseguimos terminar a tempo do jeito que eu queria Que é no caso, puxar esse fogão aqui ó Puxar esse fogão ali pra esquerda Dessa forma E temos que colocar os 3 móveis ali, alinhados né Na vertical Dá licença, deixa eu sair daqui, deixa eles fazerem isso Porque fica muitas pessoas assim, um atrapalha o outro né Olha só, acho que eles vão conseguir encaixar ali os móveis certinho Deixa eu ficar aqui no canto Que daí eu acho que a gente vai conseguir Ó, eles estão colocando ali Eles estão se complicando na verdade Mas até agora a gente talvez vá conseguir sobreviver Porque eles conseguiram colocar uma caixa ali ó Que aquela caixa ali vai proteger do zumbi Vir ali da esquerda pra direita Então acho que essa proteção vai ser interessante E a gente deu sorte desse único cara aqui não se tornar o zumbi né Então se você for entrar numa proteção que você sabe que dá pra fazer um bloqueio Toma pílula Porque ninguém morde o outro quando estiver já preso Porque sair daqui depois é complicado Já conseguimos ali mais mil pontos E agora a gente tem que ficar segurando assim tá vendo ó Quando o zumbi empurra de lá pra cá Ó, o outro ali vai empurrar a caixa e não vai servir de nada entendeu Então esse bloqueio aqui é muito bom Eu só preciso fazer com que esse cara saia daqui Porque ele tá empurrando lá pra cima Ele não pode empurrar pra cima assim É só segurar assim pra esquerda né Você tá na direita, você vai segurando pra esquerda Pra que no caso os móveis que estão ali não venham pra direita aqui E é assim que funciona a proteção tá vendo É uma proteção muito boa, não tem como a galera ali entrar né Os zumbis Então aí mais uma proteção interessante que conseguimos aí fazer né Então tá, deixa eu aqui dar close E podemos comprar o que? Apesar que a pílula vai continuar Eu não sei quantas soldadas ela dura E também o nosso graveto vai continuar né Vou tentar fazer esse bloqueio de novo pra ver se dá certo né Só que muitas pessoas fica complicado se começar a entrar muitas pessoas né Então vamos lá Deixa eu colocar aqui primeiro a caixa Não, não deu pra colocar a caixa ali Primeiro a gente pode colocar a caixa ali do lado esquerdo pro lado direito Aqui, a gente tem que colocar aqui uma caixa dessa forma E essa outra caixa aqui teria que entrar lá, certo? Dessa forma aqui assim ó A gente coloca a caixa aqui assim Beleza, a caixa ali já está bom Tem um carinha com graveto ali Isso vai ajudar bastante Porque a gente vai conseguir aqui ó Fazer todo esse movimento aqui Colocando os móveis ali né Só que assim, é como eu falei pra vocês Se você não está com graveto Não está com um taco de beisebol Não fica porque Olha o cara atrapalhando ali, tá vendo? O que ele está querendo fazer ali? Ele não vai conseguir fazer a tempo Então fica longe Deixa que a galera tenha aqui os objetos Pra fazer aqui a proteção Então tá, o que vai rolar aqui? Se o zumbi conseguir tirar aquela caixa pra cima De madeira Ele vai conseguir invadir Só que se o outro vir empurrando de cima Aí eles não vão conseguir invadir Vai ser difícil Vamos ver se a gente vai conseguir né Sobreviver com essa proteção Dessa forma aqui assim ó Eu acho que a gente vai conseguir sobreviver Não tenho muita certeza sobre isso Mas a gente tenta aqui Várias possibilidades E começou aqui a contaminação Vamos lá Eu só tenho que ficar segurando aqui Para que os móveis não sejam empurrados Se aquele cara pudesse ficar aqui ó Aí dessa forma Nós que temos aqui os gravetos Conseguimos segurar com mais força E a galera que não tem os objetos Elas vão ficar empurrando também Para dar mais uma força Para nós que temos os objetos Então muito legal isso Ver que a galera não se tornou um zumbi aqui E eles vão poder ajudar aqui Fazendo força Olha só Já tá chegando ali O primeiro cara O primeiro zumbi né Ele vai tentar ali empurrar Só que olha só Caiu no conto da caixa troll Agora vai ser difícil Para você tirar a caixa daí amigão Agora já era mano Eu tô achando que dessa forma aqui galera A gente vai conseguir também Se proteger Que é uma forma bem mais rápida De se fazer né Vocês viram aqui A gente fez rapidinho Então achei bem legal né Então tomara que dê certo Porque daí Você pode utilizar aquela primeira Que a gente viu E essa segunda aqui também E eu tenho que ver depois Se dá para fazer mais uma Terceira De uma forma mais rápida ainda O cara tá tentando invadir Só que ele não vai conseguir E tem 11 zumbis galera 11 zumbis É zumbi pra caramba A gente só tem que ficar segurando Aqui assim ó Tá vendo ó Só segurando Outro zumbi Purrou ali E é nóis mano Conseguimos sobreviver Calma Calma que ainda Temos 30 segundos Para ficar vivos aqui Não tenho a certeza Absoluta Que vamos ficar vivos Mas Eu tô acreditando Que sim meus amigos É porque não veio Muitos zumbis ainda Para atacar nós aqui Então acho que a gente Vai sobreviver Já estamos ali chegando A 3 mil pontos A minha velocidade Está aumentando Conforme a gente Fica aqui descansando E se a gente andar A velocidade Começa a descer Então a gente Tem até chance De fugir Correr Se for possível Mas não é necessário 3, 2, 1 Acabou E sobrevivemos E olha só Cadernosa Aqui ficamos em segundo lugar Com 3 minutos e 59 Do tempo aqui Sobrevivendo Muito bom galera Muito bom Agora spawnamos aqui Num lugar bem longe Da onde a gente estava Aquela lá embaixo Mas a gente tenta Voltar lá de novo Para conseguirmos Sobreviver mais um pouco Se for possível Continuo aqui Com o efeito da pílula Continuo com o meu graveto Parece que a pílula Não vai sair Enquanto você não For contaminado Por um zumbi Tocado por ele Então Estou na segunda colocação Ali Abaixo do Bodybuilder É bodybuilder Olha o cara Ele está fazendo Mais uma proteção Deixa eu ver Se eu consigo entrar aqui Dá licença amigos Eu estou cheio de ponto Aqui deixei aqui A galera se proteger E tal Como assim Não vai deixar Nossa mano Escaram a galera Aqui toda Vou invadir Esse negócio aqui E é nóis mano Vamos colocar agora Aqui O fogão Ali para cima Deixa o cara entrar Deixa o cara entrar Agora vamos Empurrar o fogão E Deveríamos ter colocado Uma caixa de madeira Ali Isso não vai dar certo Aqui Dessa forma Temos que colocar O fogão aqui E colocar a caixa de madeira Naquela região ali Que ficou aberta Então a gente tem que fazer Aqui Esse movimento E olha só O cara vai se tornar O zumbi Se ele atacar aqui Todo mundo vai morrer Então deixa eu tentar Fugir aqui Não consegui fugir Então é assim galera Se você se tornar O zumbi aqui dentro Contaminar todos aqueles Que deixaram você entrar Aí vai de você Se você vai deixar A galera viva Se você vai atacar É assim Se fosse eu no lugar dele Eu deixaria a galera viva Porque por ele não ter comprado A pílula Eu não poderia atacar Seria desumilde da minha parte Porque eu deixei ele entrar E ele acabou atacando Todo mundo Então ele foi o culpado Da contaminação lá dentro E não nós que deixamos ele entrar Então quando alguém entra assim Tipo sai atacando Vai da pessoa Da humildade da pessoa Em deixar as pessoas Que estão ali dentro vivas Ou sai atacando Aí vai de pessoa Eu deixaria vivo Porque sei lá Eu acho injusto A galera deixar eu entrar Sem eu ter dinheiro Para comprar uma pílula E sair atacando Nós vamos entrar aqui Atacar aquele cara Que está fugindo ali Faleceu Acabou de falecer Foi uma partida bem rápida Não perdemos tanto ponto Assim Fomos aí acho que Um pouquinho mais da metade Mas conseguimos Pelo menos Manter um pouquinho Para a gente comprar Talvez um taco de beisebol Que é muito mais fácil De fazer o movimento Lá com as caixas Então tá Vou comprar um taco de beisebol E vou comprar aqui A pílula Para se proteger Tá Já estamos aqui Dá para descer lá E dá talvez Para sobreviver Apesar que eu posso Fazer aqui Junto com alguém Uma proteção Sei lá Segurando As caixas Cadê Segurando as caixas Nossa quanta gente Aqui meu Filinha indiana Aqui né A filinha indiana Podemos colocar Essa poltrona Aqui para baixo E ficar segurando ela Então a gente Tem que colocar Isso daqui Lá para dentro E se nós Conseguirmos Colocar lá dentro Conseguiremos Segurar Fazer uma força Para segurar É galera Eu vou mudar de lugar Porque ela lotou De pessoas Não dava nem para Mexer na poltrona Colocar na entrada Então eu vou tentar Mudar de lugar Aqui e sobreviver Em um outro local Eu vou tentar Ficar no meu cantinho Aqui de sempre E ver se vai dar certo Isso daqui Já tem até uma galera Aqui ó Eu acho que a gente Vai conseguir sobreviver Não vai conseguir sobreviver No cantinho do Godenot Não Não vai conseguir sobreviver Vamos fugir daqui então Porque lá já era galera Já era Vão dominar tudo lá Tem um monte de zumbi agora Eu estou com cheio de velocidade Mas eu estou lento Por causa do taco de baseball né Estou ali com 1.11 Mas dá para a gente Sobreviver eu acho né Apesar que eu vou ser pego Ali por cima É exatamente Eu vou ser pego lá por cima E não vai ter como Sobreviver mais Porque eu estou encurralado Assim ó Opa mas Uh achei que eu consegui Dibrar ele galera Achei que eu ia jogar ele para cima E conseguir sobreviver Ia ser muito legal E o último cara Deve estar naquele cantinho Onde tem uma caixa Porque Sempre fica lá né Sempre tem um que sobrevive Assim por último Mas dá para entrar lá Mas não dessa forma Que eles estão fazendo assim ó Dessa forma não tem como entrar Se fizer força ali no cantinho Consegue Entrar ali Consegue fazer com que a caixa Venha para o lado né O lado direito E seja evadido Mas dessa forma Eles não vão conseguir não Trabalharam totalmente Fora de equipe Mas galera É isso Eu vou ficando por aqui Então com esse episódio Eu mostrei para vocês lá Duas formas de bloquear Aquele local E sobreviver Você pode estar fazendo Com amigos Então recomendo Fazer com amigos Porque é até melhor Para você ter mais força Para segurar E é isso Se você curtiu esse episódio O like Aquele gostei Para dar aquela força Obrigado a todo mundo Que assistiu Até o próximo Um abraço E falou Tchau Tchau O que é isso?